Demorou muito, mas finalmente saiu os spoilers do capítulo 89 de Shumatsu no Valkyrie. Oi, eu sou o Tutsuki e bem-vindos a mais um vídeo. E basicamente pra explicar pra vocês o porquê que eu disse graças a Deus que finalmente lançou, é porque geralmente os spoilers lançam dia 24, mais ou menos umas 10, 11 horas da noite aqui no Brasil. Mas adivinha o que aconteceu nesse dia? Simplesmente não lançou. E não foi só um simples atraso normal, tá ligado? Chegou meia-noite e os caras não lançaram nada. Chegou uma da manhã e os caras não lançaram nada. Duas da manhã também nada. Três da manhã nada. Quatro da manhã nada. Nada. Não tinha spoilers. Simplesmente não tinha spoilers. E na real não tá tendo spoilers, aquele spoiler bonitinho, que é um cara que leu o capítulo, falando bastante, resumindo o capítulo assim, não tem, tá ligado? Mas as imagens começaram a sair e dá pra ter uma ideia do que que tá acontecendo no capítulo. Apesar da gente já saber que o capítulo vai se focar no flashback do Susano. Então hoje nesse vídeo eu vou trazer todo o resumo das coisas que saíram do capítulo, das imagens e do que que tá acontecendo. Aparentemente parece que tá um capítulo até que legalzinho. Não dá pra saber muito bem a complexidade do capítulo só pelas imagens, mas pelo menos dá pra saber que tá até que legal. Inclusive a melhor coisa dele é que apareceu muito Deus novo, muito personagem novo. E personagem que muita gente queria ver. Finalmente apareceu nesse capítulo. Então já aproveita pra curtir esse vídeo e se inscrever no canal pra saber tudo do universo de Shumatsu no Valkyrie. E também compartilha esse vídeo porque isso ajuda muito pra que ele alcance muito mais pessoas. Ah, outra coisa, eu não sei muito bem a ordem das coisas que tá acontecendo nesse capítulo, tá? Então eu vou falar de cada imagem e também de cada cena individualmente. Claro que uma coisa ou outra dá pra saber que vem antes ou depois. Mas em si eu vou tratar elas individualmente pra meio que dizer o que que tá acontecendo e o que que pode tá acontecendo, tá ligado? Explicar basicamente página por página que foi vazada nos spoilers. E aparentemente pelo que dá a entender esse capítulo tem um tamanho mediano. Eu talvez chutaria umas 30, 30 e poucas páginas. Não é um bagulho tão grande que às vezes Shumatsu faz de 50, 60 páginas. Mas também não é pequeno de ter menos de 30. Então até que tá bom. E as primeiras imagens que foram reveladas desse capítulo do capítulo 89 foram justamente as primeiras imagens do capítulo. Com a primeira delas sendo essa que literalmente começou o capítulo 89. Pra ser justo. E aparentemente no capítulo passado, onde o Okita finaliza o capítulo dando um golpe certeiro no peito do Suzano, revela no início desse capítulo seguinte que não foi só um golpe simples. Mas sim no momento que o Okita acertou aquele golpe de cima pra baixo, ele também acertou um golpe da esquerda pra direita. Também bem no peito do Suzano. Ou seja, além dele ter sido o primeiro a tirar sangue. Na verdade o primeiro a tirar sangue foi o Suzano no rosto do Okita, mas o Okita tirou bem mais. Ele ainda deu um segundo golpe seguido que também acertou o Suzano. Ou seja, aparentemente aquele modo do Suzano de usar todos os estilos ao mesmo tempo não funcionou de porra nenhuma. E esse golpe aparentemente foi tão forte que fez jorrar sangue literalmente jorrando pros lados na arena. O que só mostra talvez que o Okita seja muito mais forte do que ele aparenta ser. E não apenas um personagem que é focado em velocidade. Mas talvez ele use o melhor da velocidade e da força conjunta. Até porque ele tá meio nesse modo de rock ele bêbado. Que ele faz as coisas meio no instinto, tá ligado? Que pro Suzano tá praticamente sendo impossível de prever. Ou sequer conseguir adiantar o que o Okita vai fazer. E já a próxima imagem é essa que o Suzano tá claramente muito machucado. Tanto que ele tá se apoiando na própria espada pra poder ficar de pé. Ele aparentemente olha pro Okita dando um mega sorriso. Que parece que ele tá gostando muito dessa luta, tá ligado? Agora a gente tem uma das melhores coisas que aconteceram nesse capítulo, nesse flashback do Suzano, né? Porque agora a gente sai da luta principal e vai pro flashback do Suzano. Uma história que eu não sei exatamente o que vai contar do Suzano. Até porque o título de matador de deuses já foi dito lá quando ele entrou na arena. Que é porque basicamente ele matava deuses malignos. E por ele ter feito essa chacina com os deuses malignos ele ganhou esse título de matador de deuses. Então talvez mostre mais coisas envolvendo o panteão que envolve o Suzano. Mais feitos que ele teve durante as batalhas dele talvez. E outras coisas que possam ter motivo motivacional pra gente. Mas que não dá pra saber muito bem porque, né? Não teve os spoilers convencionais. São só spoilers de imagem que eu tenho que tentar adivinhar, né? Mas basicamente o que aconteceu de coisa boa nesse flashback? Deuses e deusas novos. Sim, uma caralhada de deus apareceu e isso foi muito da hora. Aquele clássico pessoal que acompanha o Suzano, tá ligado? Do Tsukuyumi, Yamaterasu, blá 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 blá. Esse pessoal todo apareceu. E essa página agora que eu vou mostrar revela o visual da Amaterasu. Que é a irmã mais velha do Suzano. E a Amaterasu, pra quem não sabe, é a deusa xintoísta do Sol. E o que que eu tenho pra dizer da aparência dela, né? Parece uma, sei lá, uma criança baixinha pra caralho. Mas ela tem dois ângulos diferentes de imagem. Nesse que ela tá de frente ela parece muito mais nova. Mas nesse que ela tá de lado ela parece muito mais velha e madura, talvez? Não sei bem dizer a palavra. Mas o design dela tá claramente muito mais legal nessa imagem. Inclusive já cortando pra aquele cara que também tá lá atrás da Amaterasu. Porque esse, meus irmãos, que tá atrás da Amaterasu. Que é um homem dessa vez. Mas que parece muito a Auraumi do Jujutsu Kaisen. É ninguém mais, ninguém menos que o deus Tsukuyumi. O deus da lua. Sim, exatamente. Além da deusa Amaterasu, a gente teve a presença ilustre do deus Tsukuyumi também. Sendo eles a dupla de deus do Sol e da lua. Formando também o trio xintoísta do bagulho, né? Suzano, Amaterasu e Tsukuyumi. E eu achei o design dele bem da hora até. Ele tem várias coisas que lembram luz em volta do pescoço. Tipo colares e tals. Ele usa uma roupa bem temática, né? Um cabelinho bem na régua, assim. Mó da hora. E aparentemente nessa cena tá os três, o Tsukuyumi, a Amaterasu. E o Suzano tendo uma conversa sobre divindades, talvez. Não dá pra entender muito bem. Isso é só um trechinho do que eu consigo ler do que ele tá falando. Esqueci de comentar que antes, antes do flashback, também tem essa imagem do Okita. Que ele tá com um olharzinho muito, muito pose pra foto. Que o que que tá acontecendo aqui? Ele tá orgulhoso de que acertou o golpe no deus das espadas. É exatamente, é isso que ele tá fazendo. Ele tá feliz porque ele acertou dois golpes seguidos no Suzano, né? Que é o deus mais fodão das espadas e tals. Olha o menino Okita, tão orgulhoso ali. Mal sabe que daqui pra frente ele vai tomar um pau. E outra cena que parece que tá acontecendo também durante essa conversa dos deuses. É uma das cenas mais daoras desse capítulo, eu acho, na minha opinião. Não a cena em si, mas o personagem que vai aparecer agora. Que basicamente essa imagem com esse homem, com esse cabelinho bem estranho, é na verdade o deus Izanagi. Que pra quem não sabe, junto de Izanami, Izanagi foi um dos responsáveis pela criação de tudo na mitologia japonesa, tá ligado? Mitologia shintoísta, né? Ele é basicamente a contraparte de deus, do deus cristão na mitologia shintoísta. E aqui tá explícito isso porque junto do nome dele de Izanagi, tá escrito em cima como deus criador. Então, o que que isso pode tá mostrando? Com certeza uma das divindades que tem claramente o poder de universal, né? De criação e destruição de nível absurdo. Mas também, mas também isso pode tá nos mostrando mais um dos deuses primordiais na história. Até porque a obra tá entrando nessa parada de deuses primordiais e essa trama toda do Odin. E é muito estranho aparecer um desses deuses criadores, um desses deuses, tipo, criadores de mitologias, tá ligado? Com poder acima de qualquer outro, assim, com poderes de criação das coisas, de criação de universo, assim, tá ligado? Agora na obra ele não tá diretamente lutando no Ragnarok, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim tá uma mensagem muito suspeita, pelo menos nesses spoilers, de que talvez o Izanagi seja uma das representações de algum deus primordial que já existiu no passado ou algo do tipo. Mas claro, eu quero saber o que que vocês acham disso, então comentem aí embaixo. E logo em seguida tem essa cena que parece ser uma cena onde eles tão olhando alguém que tá chegando. Ou pelo menos alguém que tá falando alguma coisa, sei lá. E novamente não dá pra entender nada do que estão falando porque os diálogos tão tudo cortado. Mas a única coisa que tá fazendo sentido pra mim nesse quadro aqui é que eles tão vendo a chegada do Izanagi, tá ligado? Talvez ele chegou um tempo atrás e eles tiveram alguma conversa. Talvez o Izanagi seja um deus super comunicativo, tá ligado? Apesar de ser um dos deus criadores. Mas parece que eles viram o Izanagi chegando ou alguma coisa assim. Mas também pela imagem do Suzano lá atrás, parece que eles tão falando do próprio Suzano. Talvez os dois falando com o Izanagi sobre alguma coisa que o Suzano fez. É o que tá dando a entender, né? Muita teoria pra pouco texto. Mas enfim. A gente tem outra cena bem interessante também que basicamente eu acredito que vai mostrar nesse flashback o momento que o Suzano vai à Terra ensinar a arte da espada pros humanos. Porque nessa cena tá a deusa Materasso falando sobre isso. Falando sobre descer até a Terra, ensinar a humanidade e algo assim, tá ligado? Então talvez aquela conversa inteira com os deuses Tsukuyumi, Amaterasu e tals seja sobre a saída ao Suzano na Terra. Ou até sobre eles decidindo mandar o Suzano pra Terra, tá ligado? Por quê? Não sei. Mas enfim, talvez seja isso. Até porque ela parece que tá com um olhar bem mais sério do que antes e tals. E talvez nem seja só ela que esteja sério, mas todos eles estejam bem sérios sobre isso. Então talvez seja uma decisão que tipo assim, sirva pra mudar o rumo dos humanos. Ou talvez pra fazer com que eles evoluíssem naquela época, tá ligado? Até porque há vários capítulos atrás, se eu não me engano, no primeiro ou segundo capítulo que o Suzano apareceu, foi dito que a arte da espada, que a arte da esgrima, foi posta na Terra no momento em que Suzano desceu lá e ensinou as pessoas, tá ligado? Então provavelmente que essa cena seja isso. Ou talvez o Suzano pode ter sido mandado à Terra pra matar a Yamata no Orochi. Porque pra quem não sabe, essa cobra divina de oito cabeças, oito tudo, ela é uma criatura divina, né, dos céus, criada pelo próprio Izanagi, né? Na mitologia, essa Yamata no Orochi foi criada numa briga entre o Izanami e o Izanagi. E o Suzano foi responsável por matar essa criatura. E essa cena que eu tô mostrando agora, do Suzano, eu não sei se é simbólico isso, do Suzano virando um periquito, Mas essa cena pode estar sendo ele descendo aos céus, depois daquela reunião dos deuses. Descendo aos céus não, descendo até o mundo dos humanos, né? Seja pra matar essa Izanami e a Mata no Orochi, ou pra ensinar os humanos a arte da espada. E essa teoria corrobora um pouco, depois dessa imagem, que é basicamente o Suzano na hora que ele matou essa cobra gigantesca. E só corrobora porque o Suzano tá usando literalmente a mesma roupa que ele tava usando no quadro passado. O quadro que ele tava virando um periquito. Então talvez o Suzano tenha sido mandado pra terra pra matar esse ser divino, criado pelos próprios deuses criadores em uma briga. E quando ele matou esse ser divino, ele conseguiu a espada Kusanagi que ele usa até hoje. Só que essa é a versão da Kusanagi crua, né? E pode ser que depois dessa luta, a arte da espada tenha sido espalhada pelo mundo inteiro. E aparentemente esse é o fim do flashback do Suzano. Ou pelo menos é o fim do flashback mostrado nos spoilers, né? Com certeza vai ter muito mais coisa nesse flashback, um monte de páginas que a gente sequer viu aqui nos spoilers. Até porque lançou muita pouca coisa. Mas aparentemente esse é o fim, ou basicamente é perto do fim, ou algo assim. Só que mesmo esse sendo o fim dos spoilers, não é o fim do capítulo. Porque o capítulo vai terminar com o Suzano fazendo uma cara de maluco, partindo pro ataque feroz contra o Okita. E talvez mostrando sua mais nova habilidade. A habilidade de fazer a espada dele mudar de forma. Já que nesse quadro a espada dele tá muito maior do que antes, muito mesmo. E o capítulo fecha aparentemente dizendo que o Suzano vai pra cima do Okita com tudo que tem. Só que antes de acabar o capítulo, a gente vai ter um capítulo extra de novo nesse capítulo, né? Um capítulo extra nesse capítulo, que às vezes tem. E vai ser um capítulo falando da Piton. Por algum motivo resolveram fazer de novo a Piton aparecer. Sendo que já não é nem mais importante. Não tem nem por que ela aparecer. Mas enfim, vai ter um capítulo extra da Piton. Quem gosta bate palma. E por enquanto, meus manos, o que temo de spoiler foi isso. Eu sei que não foi muita coisa. Eu sei que não teve aquele texto bonitinho lá que sempre tem todos os meses. Mas a culpa não é minha, né? A gente esperou o japonês lá postar, mas o japonês não quis postar. Talvez pode ter sido porque lançou um spoiler de tudo quanto é coisa hoje. Junto de Shumatsu? Pode ser. E os caras podem ter simplesmente cagado pra Shumatsu. E olhado o Jujutsu e Majotai, assim, sei lá. Mas não sei. Realmente não sei o que pode ter acontecido. Mas enfim, meus manos, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo porque isso ajuda muito pro alcance dele. E se gostou, claro, se inscreve no canal. Porque vai ter muito mais vídeos sobre Shumatsu e tudo dessa obra e desse universo incrível. Então é isso, meus manos. Falou e até o próximo vídeo.